Fica de frente a cidade de Jardim da Bahia. Fica de frente a cidade de Jardim da Bahia. Fica de frente a cidade de Jardim da Bahia. Fica de frente a cidade de Jardim da Bahia. Fica de frente a cidade de Jardim da Bahia. Fica de frente a cidade de Jardim da Bahia. Fica de frente a cidade de Jardim da Bahia.